E a partir de hoje, mais de 40 milhões de trabalhadores vão receber os benefícios do Programa de Integração Social PIS. Para os que têm conta na Caixa, os benefícios serão depositados automaticamente até o fim de novembro. Quem não é cliente do banco deve sacar o benefício em uma das agências da Caixa a partir do dia 15 de agosto. Todas as informações estão no site da Caixa.